A nossa primeira reportagem de hoje aqui no Jornal do Piauí diz respeito a esse caso de um paciente que está na fila para fazer cateterismo, relatou que não conseguiu realizar o procedimento por atraso no atendimento e agora teme pela sua própria vida, pela sua própria saúde. Os familiares precisam de ajuda e apoio para que esse procedimento possa ser realizado. Nossa reportagem foi até lá para tentar entender o que pode estar acontecendo. Segundo a família, o paciente está internado no Hospital de Urgência de Trezina há quase 20 dias. Iris Dalva conta que o irmão dela sofreu dois infartos, o segundo já no hospital. A servidora pública alega que o cardiologista demorou a atender Antônio Soares de Melo Neto. Fui falar com o assistente social, os enfermeiros já tinham ligado para o médico e o médico nada de aparecer. Só que quando viram que ele estava infartando novamente, aí o médico apareceu. E aí eu fui calmamente falar com ele, perguntar se ele ia deixar o meu irmão morrer. E aí ele já foi colocado no monitor para ver a questão dos batimentos cardíacos, da pressão que estava lá em cima, e daí ele foi para a UTI. Na UTI ele passou três dias, três dias, e aí foi se recuperando aos poucos, e em seguida colocaram ele numa enfermaria, numa enfermaria, e lá ficou. Antônio precisa de um cateterismo, como indica a solicitação de transferência para outro hospital. Nesse outro documento, em resposta a um mandado judicial datado de 1º de julho, o Hospital de Urgência de Teresina diz que o paciente apresenta melhora da dor torácica, porém com queixas de cefaleia de forte intensidade, e apresentando sinais de flebite, uma inflamação de veia superficial que pode gerar um coágulo, mas com melhora da função renal. Informa ainda que Antônio Soares está na 13ª posição e classificado como prioridade máxima. Mas ressalta que há 36 pacientes na fila de espera para a mesma especialidade, e só cinco leitos disponíveis. As explicações foram dadas depois que a família de Antônio Soares realizou um abaixo assinado com acompanhantes de outros pacientes aqui no Hospital de Urgência de Teresina, e acionou o Ministério Público na tentativa de buscar uma solução. Hoje, a Fundação Municipal de Saúde disse que o paciente já saiu da 13ª posição na fila de espera para a 4ª, mas que a transferência não depende do ALAUT, e sim de vaga em um dos hospitais com capacidade para realizar o procedimento. Na verdade, nós temos escassez de recursos assistenciais em algumas especialidades. A cirurgia cardíaca é uma delas, a ortopedia é outra, a oncologia é outra, a cirurgia geral é outra. São as especialidades com maior tempo de espera. A gente entende que essa não é uma questão da regulação, essa é a questão da oferta de vagas. São cirurgias de alta complexidade que nós temos poucos hospitais fazendo, ofertando para tanta gente, para a população do Estado inteiro. A família de Antônio reclama ainda que o HUT teria tentado enviar o paciente para a UPA na semana passada. Clara Leal afirma que nenhum paciente sai do Hospital de Urgência de Teresina para uma UPA, que há situações sim de estabilidade que permitem a transferência para um hospital municipal, enquanto o paciente aguarda a cirurgia. Nós não transferimos paciente para a UPA, porque a UPA não é hospital, ela não interna da entrada e ela que tem que mandar para os hospitais. Quando nós estamos superlotados no HUT, que não tem mais como receber outros pacientes, a equipe médica avalia aqueles pacientes que estão lá e estando estáveis, são transferidos para hospitais de retaguarda nosso. No caso da cardiologia, nós temos o do Monte Castelo e o do de Seu Arco Verde. Sobre a denúncia de atraso no atendimento, a Fundação Municipal de Saúde argumentou que há cardiologista de plantão 24 horas por dia no Hospital de Urgência de Teresina. Nosso desejo é que os pacientes possam sair da fila de espera e conseguir o atendimento que tanto precisam.